O revólver é uma arma de repetição que usa um cilindro metálico giratório contendo câmaras de explosão e pelo menos um cano para disparar. Armação é a parte do revólver onde todas as outras se encaixam. Punho. Possibilita a empunhadura do armamento com o auxílio das placas do punho. Cão. Ponte fixa da armação. Alça de mira e massa de mira. Compõe o aparelho de pontaria do revólver. Cano. No mercado são encontrados canos com tamanhos que variam de 2 a 6 polegas. A parte da frente do cano chama-se boca. A parte de trás, culatra. Tambor. Com capacidade entre 4 e 8 cartuchos, o tambor é um cilindro metálico giratório que atua como carregador do revólver. Vareta do extrator. Quando acionada, possibilita a extração dos estojos vazios após a realização dos disparos. Botão serrilhado. Possibilita a apertura da arma com a liberação do tambor. Guarda-mato. Tecla do gatilho. O revólver funciona em ação simples ou dupla. Na ação simples, o cão é acionado para retaguar. Já na ação dupla, o gatilho é puxado para trás até o fim de seu curso, lançando o cão em direção ao percussor. Vamos observar a sequência de tiro. A alavanca do gatilho empurra o cão, movimentando o mesmo para trás. As molas impulsoras também são acionadas ao mesmo tempo. Um pino de fixação preso ao gatilho pressiona o impulsor para girar o tambor. Isso posiciona a próxima câmara de explosão alinhada ao cano da arma. O retém do tambor se aloja em uma pequena depressão, fazendo-o parar em uma posição particular, de modo que esteja perfeitamente alinhado com o cano. Quando a alavanca do gatilho é empurrada totalmente para trás, ela libera o cão. A mola, comprimida, o impulsiona para frente, empurrando o percussor que estende-se e atinge a espoleta. A espoleta explode acendendo o propelente. A pólvora queima, liberando um grande volume de gás, que em altíssima pressão empurra o projétil pelo interior do cano. A pressão do gás também faz com que um estojo se expanda, empurrando-o para frente em vez de para trás, vedando temporariamente a culatra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL